Safadinha Safadinha Sapeiro Viking DJ Skype Manda pra Safadinhas Desce 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 Vai piranha Sobe Desce 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 Senta na vara Sentar na vara, sentar na vara, sentar na vara Ô o tem brau aí Ah, eu vou levar duas legras de loló, se eu não deram não Quer ficar bar? Vem, vem dos torneio da rua Vem o lento dos perigosos, vem ela se sentir segura Vem, vem, quer ficar bar? Vem, vem dos torneio da rua Vem, vem, quer ficar bar? Você virá conosco? Que bom, não? Então nós vai continuar cantando pra você Após canta aí Vem pro garcone, vem ó sem copos, troficones Vem, vem, vem com a desassante, vem ó sem copos, troficones Vem, vem, vem com a desassante, vem ó sem copos, troficones Vem, 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 vem Vitimada do Xiaomi Então vamo de novo, hein Quando a gente vai deixar de perturbação Quando você decidir vim com nós para nosso planeta Que planeta de merda nenhuma, meu amigo De um lado pro outro, do quarto pra sala da sala Palagem na dança bolando Sapeiro viking DJ em Skype, manda pra safadinhos Já vi com nós Ai, é, já tô indo com vocês Eu sei qual é o planeta de vocês É o planeta da maconha, então muito é muito doido Patricinha, vem pro pai Ô, tem brau aí Matapuz envolvido Patricinha, vem pro pai Patricinha, vem pro pai Matapuz envolvido Ela gostou de um favelã, gostou de um envolvido Gostou de um favelã, gostou de um envolvido Ah, peguei pesado, e foi, peguei pesado Bora lá pra paz, que hoje vai rolar homenagem do bobagem Eu por cima é verdadeira satanagem Quando eu estava vestido meu coração Eu fui falando antes de ver as passões Ela, ela venceu ela Toma, 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 ducadão Toma, 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 ducadão Ela, ela vai fazer Davi Vem rebolando no meu dinheiro da marca Pode dar preto essa мозzinha aí Me perdoe, mas você tem que vir com nós Não vou com ninguém, meu amigo Mestre não gosta de ficar bravo Sim Daqui a pouco tô ligando pra polícia Filhando pra quem? Sal O que ser polícia? É um nome, é um nome Mostrar o alto novinha, mostrar o alto novinha Porque hoje tu tá preso Mostrar o alto novinha, mostrar o alto novinha Porque hoje tu tá preso Você tem namorado, briga? Igual, mestre também quer casar com você Com você Sapeiro Vicky DJ no Skype, manda pra safadinhas É que o nome não tá correto, seu nome é Pina mesmo Pina, é você Pina Ah não, Pina se encontra Pina, é você Pina Venha conosco para o nosso planeta Olha, eu já disse que não é Pina É o planeta da maconha, com muito é muito doido Doido Olha, eu já disse que não é Pina Ah não, Pina se encontra Não para, não para, não para, dance bem devagar Não para, não para, não para, dance bem devagar Não para, não para, não para, dance bem devagar No programa de hoje teremos sensações musicais Os melhores dos melhores Não é de hoje, não é de hoje Não tô aqui, nem perguntei seu nome Eu te comi, nem perguntei seu nome Vem, vem, mas por que importa Nós tá acabado, depois só me molha Mas por que importa Nós tá acabado, tá acabado Eu tô Pina, eu tô Pina Então daqui a pouco eu tô ligando pra puleiro Eu tô Pina, eu tô Pina Eu tô Pina, eu tô Pina Eu tô Pina, eu tô Pina, eu tô Pina Alô É que o nome não tá correto Seu nome é Pina mesmo Nem perguntei seu nome, vem, vem Mas por que importa Nós tá acabado, depois só me molha Mas por que importa Nós tá acabado, tá acabado O Pina, o Pina, o Pina O Pina O Pina Obrigado.